Se você, como eu, já sofreu para posicionar os elementos na tela utilizando o CSS, o que você precisa aprender é como funcionam as propriedades de posicionamento do CSS. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar como funciona uma dessas propriedades, a Display Inline. Para eu te explicar a propriedade Display Inline, nós teremos um layout inicial, onde nós teremos três elementos, um debaixo do outro. E o nosso objetivo é pegar esses três elementos e colocá-los um do lado do outro. O código implementado do nosso layout inicial tem três arquivos. Os arquivos são a index.html, o reset.css e o display.css. Na index.html, nós temos uma OL. Dentro desta OL, nós temos três LEs. A OL tem a classe EXAMPLE e cada LE tem uma classe em comum, todas as três aqui, que é essa EXAMPLE ITEM. E uma classe modificadora, uma classe específica para cada uma delas. A primeira tem essa EXAMPLE ITEM FIRST, a segunda EXAMPLE ITEM SECOND e a terceira é o EXAMPLE ITEM THIRD. Dentro do reset.css, é apenas um reset ali para limpar o comportamento do browser e deixar um comportamento padrão em todos os browsers. E o DISPLAY.css é onde tem apenas seletores de classe e é o que a gente vai trabalhar mais para tentar chegar no nosso objetivo. A primeira classe que nós temos ali é a EXAMPLE e dentro dela a gente está colocando o COLOR na cor branca, deixando as fontes lá dentro do browser todas na cor branca. Depois a gente tem ali no nosso código também o EXAMPLE ITEM, a classe seguinte, onde a gente coloca uma largura e uma altura igual para os elementos. Lembrando que esse EXAMPLE ITEM é cada uma das LIs. Pode ver aqui que elas têm a mesma altura e a mesma largura no nosso browser. E depois a gente usa as classes modificadoras. Nas classes modificadoras ali do DISPLAY.css nós temos o EXAMPLE ITEM FIRST, colocando um BACKGROUND COLOR, deixando na cor amarela o EXAMPLE ITEM SECOND, usando o BACKGROUND COLOR para deixar em uma cor tipo verdinha, e o EXAMPLE ITEM THIRD, deixando o BACKGROUND COLOR na cor azul. Se a gente voltar lá no browser, a gente vai ver que é exatamente isso que aconteceu. Cada um está com a sua cor bonitinha. Agora que a gente já sabe como funciona o código do nosso layout inicial, o que eu quero fazer é conseguir chegar no nosso objetivo. Para isso, sem dúvida alguma, no começo da minha carreira, em um bom tempo da minha carreira, eu chutaria a propriedade DISPLAY INLINE para deixar um do lado do outro. INLINE, um do lado do outro. Então vamos fazer isso. Vamos chegar lá no nosso DISPLAY.css, e aqui na classe EXAMPLE ITEM, adicionar a propriedade DISPLAY INLINE, ponto e vírgula. Salvar, voltar no browser e dar um refresh. O comportamento que acontece é um pouco estranho. Apesar de deixar um do lado do outro ali, conforme o nosso objetivo, a gente perde a largura e a altura. Isso acontece porque a propriedade DISPLAY INLINE não permite que a gente coloque largura e altura nos elementos. Uma vez que você colocou um elemento DISPLAY INLINE, o IT e IT não funcionam. Mas os elementos, pelo menos, ficaram um do lado do outro. Voltando no nosso layout, nós podemos ver mais um comportamento um pouco diferente. Nós temos espaço entre os elementos, e no nosso objetivo, esses espaços não existem. Para remover esses espaços, nós temos que entender por que eles existem. Eles existem porque uma vez que você pega um elemento e coloca a DISPLAY INLINE nele, ele também ganha o comportamento de uma palavra. Para explicar isso um pouco melhor, a gente vai lá no nosso HTML e vamos adicionar aqui um H3. Dentro desse H3, eu vou colocar aqui como se fossem palavras. A gente falou para você que o DISPLAY INLINE dá o comportamento de uma palavra. Ou seja, essa LI é uma palavra. Então, eu vou representar aqui embaixo, tentar fazer um depara, né? Adicionar aqui primeiro. Então, tudo isso é uma palavra. A palavra, por si só, primeiro, é uma palavra também. No final aqui da LI, nós temos um ENTER. Vamos dar um ENTER. E nós temos a segunda palavra, que é o segundo. Nós demos o ENTER também aqui no final da LI, no segundo. E adicionamos o terceiro. Então, nós temos praticamente um depara aqui, ó. Onde a OL é o H3 e cada palavra é a LI. Vamos voltar a salvar e voltar no browser para ver o que aconteceu. Ó, da mesma forma que nós temos o espaço entre cada LI, nós temos o espaço entre as palavras. Isso acontece por causa do ENTER entre as palavras. O ENTER não é representado como uma quebra de linha, mas como um espaço pelo browser, quando a gente coloca dentro do H3, dentro de um P e etc. O que está causando o espaço é exatamente o ENTER. Então, para tirar o espaço entre as palavras, eu só tirar o ENTER que tem entre elas. Voltar lá, salvar, pronto. De fato, sumiu o espaço entre as palavras. Agora, como tirar o espaço entre as LI? Da forma mais grotesca, seria assim. Só tirar o espaço entre as LI. Funcionou perfeitamente. Mas, voltando no nosso código, você vai dar uma olhada nele, você vai olhar que ele está feio, ele está bizonho, ele está assustador. Por conta que não dá para dar manutenção. A manutenção desse código aqui vai ficar inviável. Imagina se você tiver 3, 5 itens aí dentro dessa lista, e você não quer ter esse espaço. Então, o ideal é deixar identado para ficar fácil a legibilidade do código, mas, de alguma forma, eliminar o espaço do ENTER. Na verdade, tem um espaço do ENTER, né? O ENTER aqui no nosso editor de texto. O que nós temos no HTML, que a gente fala para o browser, mas o browser ignora. A gente coloca esse comando, mas o browser ignora. O que nós temos aí são os comentários. Os comentários, o browser realmente ignora. Então, a gente pode adicionar um comentário no trecho onde tem o ENTER. E o browser vai ignorar. A gente salva aqui e volta no browser. E a gente pode ver que sumiu o primeiro espaço, mas voltou o segundo espaço por conta do ENTER. Se a gente adicionar um comentário aqui também, também vai sumir o comportamento ali do ENTER, que é de colocar no espaço. Olha lá, bonitinho. Então, dessa forma, o código fica um pouco mais legível. Ainda assim, fica um pouco feio. Mas funciona muito melhor do que deixar tudo em uma linha só. O que mais aí que a gente pode fazer com esse comportamento de palavra? O comportamento de palavra dá um poder interessante sobre o posicionamento desses elementos. Por exemplo, como é que eu faria para pegar todo esse H3 e jogar para o lado direito da tela? A gente poderia chegar aqui no nosso display.css, adicionar o seletor do H3 e usar a propriedade textAlign. Uma vez que a gente coloca o textAlignWrite, ele posiciona todo o conteúdo que está dentro do H3. Então, quem sofre o comportamento de textAlign não é o H3 em si, mas sim o texto que está dentro dele. Vamos salvar lá, voltar no browser e dar um refresh. Deslocou totalmente o texto para o lado direito, mas o H3 ficou no mesmo lugar. Se a gente adicionar até uma cor de fundo aqui no H3, você vai ver que ele ocupa ainda assim a tela toda. Background, Color, e colocar aqui Black. Beleza? Black não, porque já é cor preta lá. Vou colocar o laranjinha ali. Vou salvar, dar um refresh. O H3 ocupa o espaço todo, mas o conteúdo dele foi para a direita. Agora, a pergunta é, como é que eu faço para pegar esses três elementos e deixar ele centralizado? Você pode usar também a propriedade textAlign. A pergunta onde? No example ou no exampleItem? O impacto tem que ser no example, porque o example é o pai dos elementos. Portanto, quem vai ser impactado, lembrar lá, com o textAlign são os seus filhos, o texto. Cada LI agora é uma palavra. Tudo é um texto. Então, tem que ser no pai. Nós temos que colocar o textAlign no pai para o exampleItem, cada uma das LIs sofrerem esse alinhamento. E todos vão ali para o centro. Vou tirar esse background feião aqui e vou tirar também a largura e a altura dos elementos, dado que elas não funcionam. Vamos voltar no browser e não se muda quase nada ali, basicamente. Infelizmente, nós não conseguimos chegar ao nosso objetivo. Com a propriedade display inline, só dá para fazer isso com muita gambiarra. Então, eu recomendo você dar uma olhada em outro vídeo aí, que é o vídeo de display inline block. Mas se você quiser aprender direito de display inline block, eu recomendo que você veja ainda assim antes o display block. Porque o display inline block é a junção do display inline com o display block. Então, se você sabe como funcionam essas duas propriedades, você vai conseguir entender com mais facilidade a propriedade display inline block. Se ficou qualquer dúvida aí sobre o conteúdo, ou se você quer saber qualquer coisa aí sobre programação, pode colocar nos comentários. Ou você pode me encher o saco aí, em qualquer rede social, você vai me achar com o Marco Bruno BR, seja no Twitter, no Facebook ou no LinkedIn. Também pode usar aí o Telegram, que é um chat tipo o WhatsApp, um pouquinho mais feliz, eu gosto mais dele, eu uso ele bastante. É só você me procurar lá também como Marco Bruno BR, e eu troco ideia lá normal. Se eu demorar um pouco para responder, é porque eu estou cuidando do meu filho, mas eu respondo. Calma que eu chego a responder vocês. Legal? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!